Música Salve amiga, salve amigo ligado aqui no canal 1 mil por hora com o Rodrigo Matar Tudo bem com vocês? Espero que esteja assim Essa semana começando bem, positiva, mês de maio a todo vapor Tendo dado a largada, claro, no último domingo Estamos aqui terça-feira trazendo conteúdos inéditos para o canal Muito obrigado a você que está acompanhando esse vídeo Obrigado também a você que vai assistir a esse conteúdo Ou a todo o conteúdo do canal 1 mil por hora com o Rodrigo Matar E é muito importante a sua participação Inscreva-se no canal 1 mil por hora Faça com que o algoritmo do Youtube ganhe visibilidade nesse espaço Dê mais visibilidade nesse espaço Então para isso a gente precisa aumentar o número de inscritos A base de inscritos e também o clube de membros A sua colaboração é fundamental Preços a partir de R$ 2,99 somente Vamos lá gente, ajudem o canal a se manter de pé A crescer e a ficar vivo E olha, um desses vídeos que a gente traz nessa terça-feira É sobre uma polêmica que veio ontem Negócio de segunda-feira Logo depois do grande prêmio da Espanha de moto velocidade Veio a bomba A Suzuki, montadora oriental campeã em 2020 com Juan Mirro da MotoGP Anunciou unilateralmente a sua decisão de sair do campeonato mundial de moto velocidade Da principal categoria Olha, a gente sabe que montadoras vão e vêm em diversas categorias mundo afora Isso é um fato, é inegável e não há como tapar o sol com a pedeira Mas da forma como a Suzuki está fazendo Após ter comunicado a Dorna que renovaria o acordo de permanência da marca na modalidade até 2026 Fosse qual fosse o regulamento técnico adotado Primeiro de tudo é isso Você tem que também submeter um regulamento técnico e as equipes aprovarem Porque o comitê das escuderias são sempre autorizadas Com a questão de regulamentos Uma vez que claro, implicam em custos, em mudanças e piriripororó Mas é uma retirada que vem da matriz É uma decisão tomada pela matriz no Japão E estrategicamente, na minha opinião, na de muita gente, é uma decisão errada Pelo momento que a MotoGP atravessa Primeiro porque a Suzuki, exceto a Kawasaki Ela vai deixar somente a Honda e a Yamaha como as montadoras orientais Para competir contra as europeias As italianas Ducati, que hoje pertencem ao Volkswagen A Aprilia E a Austríaca KTM Que é um esquema menor, mas que faz barulho Diante das orientais E torna-se ainda mais inexplicável pela performance sólida dos pilotos Tanto do Mir quanto do Alex Rins Que entregam É uma equipe de apenas dois pilotos A Suzuki é o único fabricante, além da Aprilia Que só alinha duas motos Pelo campeonato mundial Ela esteve um período fora entre 2011 e 2013 Se não me engano, mas em 2013 ela voltou a desenvolver a GSV-XR-R Que é a sua máquina da MotoGP O Randi Depunier, inclusive, reestreia a Suzuki na última prova do campeonato de 2014 E de 2015 para cá, a Suzuki é a protagonista Vem evoluindo Trouxe o Vinhales O Vinhales ganhou a corrida pela Suzuki Teve o Alex Espargaró Tem o Juan Mir Tem o Alex Rins E me vem com essa E outra Fora da pista A Suzuki se cercou também de gente muito competente O David Brivill Foi para a Alpine na Fórmula 1 E veio o Livro Supo Que era um cara com experiência da Ducati Então, o investimento da Suzuki Ele se pagou De certa forma Ela é uma montadora Tradicionalmente de poucos títulos na categoria máxima Foram só cinco de pilotos Com o Barry Sheen Com o Kevin Schwartz Com o Kenny Roberts Jr E com o Juan Mir Mas que teve grandes pilotos do passado O Alex Barros andou de Suzuki no tempo de 500 cilindradas O Kevin Schwartz É uma lenda viva da Suzuki O Barry Sheen é outra Rende uma mola também andou de Suzuki Então É inexplicável Por que faz isso Suzuki? Lembrando aquele meme do por que faz isso Romarino Por que faz isso Suzuki? Num dos melhores momentos da história da MotoGP Você faz essa? E a Dorna já com razão Já se manifestou Dizendo que o contrato unilateral De franquia, de franchise Porque a Suzuki tem uma franquia Da turma de cima Esse contrato não pode ser unilateralmente rompido Então cria-se um impasse Se essa decisão vai ser bem aceita Por Carmelo Espeleta E seus Blue Caps Ou se Vai ser estudada uma alternativa De um outro construtor Porque aí o Mundial ficaria reduzido a cinco marcas Ter motos a mais em 2023 Ou mesmo entrar Uma nova sexta marca Porque o ideal seria ter Mais um construtor Ou mais um motocicletas Mas a MotoGP Ela é Um clube mais fechadinho Ela é limitada a 24 motos A dois Wild Cards no máximo Pode até tentar No futuro a própria Dorna Abrir o leque Para acomodar 26 motos No grid largado Que seria ótimo Para a categoria Acho que 26 é um número muito bom E não só limitar a 24 Mas mesmo assim É melhor do que nós já chegamos a ter Na MotoGP Com 17 18 competidores apenas Com quatro fabricantes No máximo três Já foram épocas E também a MotoGP Teve crises técnicas E ela teve que se socorrer Do regulamento CRT Para poder ter de novo Um grid Mais encorpado Claro, o desnível técnico aumentou muito Mas era o que nós tínhamos E a MotoGP Soube se reinventar E agora a Suzuki Dá essa pernada Bom É como eu disse Montadoras vêm e vão E A corda sempre arrebenta Para o esporte ao motor Vocês já perceberam Que quando uma montadora Tem uma crise Ou algum problema A primeira coisa que se corta É o motosport Nunca se corta O salário de um dirigente incompetente Nunca se corta A incompetência de pessoal De certas pessoas Isso acontece não só Em montadoras automobilísticas E motociclísticas Como também em qualquer conglomerado Você não sai cortando Quem não tem retorno E a Suzuki dá retorno A Suzuki X-Star MotoGP Essa equipe Dá retorno à marca Então é errado Sempre errado Na minha opinião Você punir o esporte motor Com a perda de um programa A gente entende Mas não aceita É um problema Não somos obrigados a aceitar Eu não sou obrigado a aceitar Eu como jornalista Entusiasta De competições automobilísticas Eu quero Quanto mais montadora envolvida Melhor Vejam no Endurance Por exemplo Com o retorno da Porsche Vocês não acham Que eu estou feliz? A própria entrada Da Volkswagen na Fórmula É um tema também De vídeo deste canal Será tema de vídeo Neste canal Vocês acham também Que eu não estou feliz? Evidentemente que estou Como entusiasta do automobilismo Como profissional Que vive dele Que busca Subsídios Informações E trazer sempre o melhor Para vocês Então Meus amigos e minhas amigas Não me resta outra alternativa A não ser lamentar A decisão da Suzuki Mas esperando até Que os japoneses Sei lá De repente Por um ultimato da dona Voltem atrás da decisão Ou que a Suzuki Ceda As suas motocicletas Para uma equipe particular Quem sabe Administrar Essas máquinas Que são competitivas ainda Na MotoGP Certo é Que a equipe oficial de fábrica Corre risco De fechar suas portas No fim do campeonato de 2022 De a equipe ser desmantelada De ótimos profissionais Ficarem sem emprego E dois pilotos Muito bons do mercado Inclusive o campeão Do ano retrasado O Amir Que foi minha aposta Em 2020 Quando eu ainda trabalhava No Fox Sports E repetidas vezes Eu trabalhei em transmissões De treinos livres Pela minha antiga casa E eu dizia Esse campeonato Vai cair no colo do Amir O Amir Vai ganhar o campeonato E com uma vitória só Foi campeão mundial Porque era um campeonato Com menos provas E ele foi muito mais regular Por exemplo Que o Fábio Quartararo E a MotoGP Precisava de um fato novo Acabar com aquela coisa De ah Porque só o Mark Marques Ganha Porque só o Rossi ganha O Rossi Entrou na curva Descendente da parábola Aposentou É uma nova cara E aí agora Suzuki me mete uma dessa Difícil viu Mas vamos esperar Adorna É competente Sabe Muito bem Como administrar Essa situação É um incêndio De grandes proporções E vamos ver Como será apagado Mas eu lamento Por que faz isso Suzuki? Que pena A gente volta Sempre E vai ter mais vídeo inédito Aqui no canal Nessa terça-feira Vocês não pedem por esperar E tem live hoje Nove da noite Com meu camarada Fred Sabino Pra gente falar De GP de Miami De Carnaval Por que não? De Senna De Ratzenberger E Gilles Villeneuve Por que? 8 de maio 40 anos Sem o Vila Nova Até mais Tchau Tchau Tchau